Reactezinho básico, reactezinho bolado aí do nosso último vídeo. A Mako falou absurdos nesse vídeo, hein? A Mako falou absurdos nesse vídeo. Essa menina não é o que você pensa, Toshiro. Será, chat? A Mako não queria que eu perdesse o bebê, mano. Ela não queria, mano. A garota... A garota o quê? A garota é um espírito. Não é não. Droga, droga, droga. Não é não, mano. Por quê? Eu não pensei nisso antes. Ela não é, mano. É claro que esse comportamento do estranho não era normal. Ela é mó gatinha, mano. Eu sabia, eu sabia que não tinha nada a ver com ciúmes. Tinha sim, Mako. Mas na minha intuição. Mas... O Toshiro ainda não percebeu. Eu achei que ele era imônio. Eu não percebi porque ela é mó gatinha, Mako. Lá eu vou estar avaliando se a gatinha que eu estou engatinhando. É um espírito ou não? Eu, hein? É esse tipo de... De... Sedução de espírito? Bom, pelo menos... Não é sedução. Quando lutou contra a sereia, o charminho dela não surgiu muito efeito. O que foi que aconteceu pra ser diferente dessa vez? Será que ele baixou a guarda só porque ela é bonita? Não, eu não faria isso. Ah, é bem o cara dele fazer isso. Ah, mas não importa. O que interessa é que essa garota é um espírito. Ele definitivamente está em perigo. Preciso ligar pro Tonzinho. Avisar. Talvez ele possa me ajudar antes que... Ei, peraí. Pra onde eles foram? Ai, droga. Tenho que ficar de olho pra não perder eles de vista. Enquanto isso, eu vou ligar pro Tonzinho. Pra ver se ele pode me ajudar a resolver essa treta. Ah, mas eu deveria mesmo largar esse beão nas costas dele. Quando eu falei, ninguém me deu ideia, né? Agora quem é que tem que livrar o bocó? Isso mesmo. A loirinha aqui. Que bocó o quê? Eu me distraindo de novo. Esqueci de ficar de olho naqueles dois. Ai, que saco. Tá, eles vieram pro pia. Parece que vão ficar um tempo aqui até terminar o encontro. Vou aproveitar pra ligar pro Tonzinho enquanto isso. Ai, o que foi agora? O Ton é muito eu atendendo o telefone. Cara, eu odeio atender o telefone. Odeio, odeio, odeio. Odeio que me liguem. Odeio. Me escuta. A garota que o Toshita não é real. Preciso que você me ajude a... Peraí, como assim? Você tá com ela? Eu não acredito que você tá seguindo os dois. Não, quer dizer... Sim, mas eu não vim atrás deles. Eles... Marco, eu entendo que você tá com ciúme, mas isso já não é demais, não? Ai, gato idiota. Me escuta. A garota é um espírito. Eu vi com os meus próprios olhos. Espírito. Ai, eu tenho mais do que fazer do que ficar investigando pra onde o Toshi leva as namoradinhas dele. Eu já tava no cinema quando eles chegaram. Ué, e a garota se revelou no cinema com todo mundo olhando? Como que você descobriu que ele era um espírito? Eu, eu, é... Rafi, isso não importa. Preciso que você me ajude a tirar o Toshi dessa e acabar com essa garota... Quer dizer, com esse espírito logo antes que... Antes que alguma coisa aconteça com ele. Tá bom, se você tá dizendo. Já tentou falar com o Toshi. Ele parece que tá hipnotizado. Ele não vê nem sente que ela é um espírito. Eu tô normal. Ela foi forte demais pra eu dar conta. Ela conseguiu enganar teu Toshi. Eu sou inenganável. Eu sou inenganável, Marco. Do que você tá falando? Não sei o que fazer. Hum... Talvez seja melhor não confrontar ela diretamente mesmo. E se ele tá hipnotizado, pode ser que ele não perceba de cara que tá sendo influenciado e se volte contra você. Hum... Olha só. Eu já vou dar um jeito de chegar aí com ajuda. Mas se as coisas saírem do controle, eu preciso que você faça o seguinte. Existem encantamentos que podem revelar a verdadeira forma de um espírito. E selos que servem pra prender eles e objetos e coisa parecida. Se a coisa começar a ficar feia, eu vou te ensinar umas técnicas simples e um selo fácil pra você performar nela que pode pelo menos segurar ela até eu chegar. Mas eu... Eu não sei manipular a energia direito. E se eu não conseguir? Ei, ei. Espira, lourinha. Relaxa. Você tem feito progresso no seu treinamento e agora tá na hora de usar o que você aprendeu em campo, ok? Eu sei que você vai dar conta. Evita interferir se não tiver acontecendo nada. Mas caso você veja que ela vai fazer alguma coisa que possa colocar o Toshi em perigo, eu preciso que você aja rápido, tudo bem? Tá certo. Eu consigo. Essa é a minha garota. Agora mantém o olho nos dois e tenta não levantar suspeitas. Beleza. O Tonzinho falou pra eu ficar na encolha até ele chegar. Só preciso ficar de olho nos dois agora. Droga, tá ficando tarde. Tem cada vez menos gente no pi. Será que ela vai tentar alguma coisa? Oh, não. Eles estão se... Ela vai dar o golpe, tá? Afastando. Melhor não dizer, melhor não dizer. Ela tá levando ele cada vez mais no último pi. O que será que essa cebosa tá querendo? Com essa distância, não tem nem onde eu me esconder por perto. E quase não dá pra ver daqui. Peraí. O que eles estão fazendo? Perdendo o bebê ao vivo, chat. Ah, não. Porque o Toshi ainda é bebê. Não sou. Não sou. Mó gatinha aí, ó. Valorize o Toshirus. Tá apaixonado de novo? Deixa em paz, chat. Cebosa o quê? Mó comissão das ideias, não é não? Impossível. Completamente possível. Que gado queixa. Que gado, que gado queixa. Caraca, o Amaco não me puxou. Ela me jogou pro... Planeta Júpiter. Caraca, eu nem tinha notado aqui que tinha feito esse efeito sonoro. Caraca. Amaco, o que que tu tá fazendo? Ei, devolve meu namorado. Essa cebosa não é o que você tá pensando. Se afasta dela. Mó gatinha, Amaco. Você me chamou de quê? Qual que é o teu problema, cara? Você tá atacando a gente do nada. Acorda, cabeção. Essa xixi lenta é um espírito disfarçado. E ela tá tentando consumir a sua energia. O quê? Claro que não, sua doida. Se ela fosse o espírito, eu claramente perceberia. É, obviamente. Eu te chamo de ela, Benzinho. Hã? Caraca, Benzinho é... Não, o Benzinho é... Benzinho é top. Benzinho... Não, Benzinho é Sigma. É Sigma o Benzinho. Benzinho? Ai, eu também achava que sim, seu bocó. Mas você tá tão emocionado de que uma garota finalmente te deu ideia que não percebeu que ela tá te influenciando. Deixa de ser invejosa, garota. Você só tá com raiva porque ele decidiu sair comigo e não com você. Olha que sua... Eu vi com os meus próprios olhos quando essa lá... E aí, se transformou no banheiro. Calma aí, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Calma aí. Calma aí, calma aí. Ei, tá aí? Eita, calma aí. Calma aí, calma aí. Peraí, peraí. Olá. Claro, mó gatinha, Marco. Que isso? Mó bonitinha ela. Calma aí, peraí, Marco. Peraí, velho. Ela tá na forma verdadeira dela. E você ainda continua apaixonado por isso? Mas que irmã, né? Forma verdadeira. Ela é mó gatinha. Tu só pode estar louca, tu... Que isso? Mó gatinha, não é não, gente? Que isso? Pô. Pirou de vez? Maluca! Olha só. Tá bem na sua frente. Como você ainda tá vendo? Você vem, arruina o meu lance e acha que eu tô errado? A única coisa que eu tô vendo é tu machucar a minha namorada. Ah, e ela não é a sua namorada! Ah, mas é. Isso é uma impostora! É uma faça! Não, não. Não, não. Nojenta! Calma aí, peraí. O que é isso, mano? Calma aí, peraí. Não, o que é isso? Não, você não diria isso. Não. Calma aí. Sua rata imunda? Calma aí, mas a mina também não ajudou. Calma, calma. Vocês estão... Vocês estão longe demais, gurizada. Você tem que conversar do jeito mais de boa. Você estragou os meus planos e o meu encontro. Nossa, calma. Nossa. Bota aí o pernalogo comunista aí. O nosso encontro. Nosso encontro. Calma. Vamos também esse individualista aqui, né, moça? Pelo amor de Deus. Não vai ficar barato. Ah, não. Quando os outros solterem, você vai pagar o carro. Os outros? O quê? Boa viagem de volta pro inferno, desgraçado. Calma aí, maco. Calma aí. Peraí. Ai, que dor de cabeça. Ai, maco. O que tu tá fazendo aqui? Ou melhor, o que eu tô fazendo aqui? Seu idiota, burro, de meu lado. Cabeça oca. Oxe, o que que eu fiz? Da próxima vez que você se meter com uma maluca cebosa, xixelenta, nojenta, desgraçada, que nem aquela, eu vou... Calma aí, calma aí. Dois xingamentos tá bom, velho. Trinta e se... Calma aí. Ela era bonitinha, mano. Ela era bonitinha. Largar você pra virar marmita de espírito. Espírito? Como assim? A sua namoradinha perfeita era um espírito que te seduziu e te hipnotizou. E você caiu na tela que nem o... Não, ela não. Ela não. Não, ela não. Não, ela não. Não, ela não faria isso. Ela não. Patinho. Pera aí, quer dizer que a garota que eu conheci na cidade ontem era uma anomalia? Ela não era real? É claro que não era. Você tem que desconfiar de qualquer um que se aproxime de uma forma... Como assim? É claro que não é. Ô, Marco, o que você tá querendo dizer com isso? Tá querendo dizer que eu não consigo sair com uma mulher bonita, é? Que a não ser que seja um demônio me hipnotizando. O que você tá querendo dizer com isso, mulher do diabo? É óbvio que não era. O que você é óbvio? Por que é óbvio? Entendi. Eu, hein? Essa já não vale nem erro. Pois é, né? Quem diria que o macaco velho desse, em todos esses anos nessa indústria vital... Que macaco velho? O que, Marco? O que você tá falando? Tem a mesma idade que eu? Macaco velho? Eu, hein? Isso ainda iria te acontecer. Mas como é que tu fez pra se livrar dela, então? Eu liguei pro Tonzinho e ele me ensinou alguns encantamentos que podiam me ajudar enquanto ele não chegava. E funcionou. Eu consegui conjurar um selo no espírito e deu certo. Nossa? Sério? Ô, parabéns, Marco. Tô impressionado. O teu treinamento finalmente tá dando fruto, ó. E ainda bem que quem acabou colhendo eles fui eu. Só vê se não se mete mais com a primeira queridinha que pisca os olhinhos pra você na rua, tá? Da próxima vez eu não vou livrar a sua cara. Ih, o que que foi? Ficou com ciúmes, é? Ai, eu não fiquei com ciúmes. Ah, mas ficou. Ah, mas ficou. Ficou, ficou. Não, ficou. Ficou. Vamos concordar que ficou. Vamos concordar que ficou. Teve artes diferentes agora, né? De vez em quando vai ter umas artes diferentes aí feitas por os outros artistas. Essa vez foi feita pela Sui Chan. Isso daqui e tal. Isso foi tudo feito pela Sui. A Sui que faz os PNGs, né? Ela faz os PNGs, mas dessa vez ela fez também as artes. Então vai ter outras artes aí feitas por outros. Artistas de vez em quando também. Às vezes vai ser feita pela Lou, às vezes vai ser feita pela Iaia, às vezes vai ser feita pela Sui. Quem fez a voz da Anomalia foi a Nick Mou. Nick Mou. Ela tem um canal, inclusive, aqui. Ela tem um canal, inclusive, aqui. Obrigado, Nick. Valeu. Tá na descrição do vídeo lá, hein? Dá uma olhada na descrição do vídeo. Tchau. 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 Tchau.